E aí, bora, bora cair aqui, bora, segue aí, o cara aqui no Westport, segue, segue, pula aí, ah não, eu também pulei, se esquece, só vai, só, só segue, eu vi que vou, pular no Westport, eita porra, travou, é o ping, olha lá, eu vou deixar aqui nessas casas próximas, que é um pouco longe, mas você vê que vai estar caindo dois caras comigo aqui, o Wando tá matando ele, tô com, iiii, chegou outro cara ali, oi? Chegou outro cara ali, vem de volta pra cá, tu deu o couve aí, aqui, aí não, né, porque, então, meu amigo, vem cá pra cá, vem, aí, saquete, Peguei a pistoleta aqui, no look de pistola não, que aí, tá com dano normal, mas não é assim, Ih, achei um homem, morre não, vem pra cá, vem pra cá, Deitei outro, boa, calma aí, vou pegar a bala aqui, vou pegar a malaquia daqui, Ih, peguei a Scarlight, esse cara é boa, Batei um, cuidado, hein, cuidado aí, Não gusta não, ele tá por aí, ó, Fica aí, corta, fica a costa, fica a costa, Foi roubar, ainda roubou, a minha kill, Fiz de uma égua, Pior que eu não tenho aqui visão primeira pessoa, Eu tava com o arquivo, mas... Quero mais Scar, Scarlight, Scar Leite, Caiu ruim demais, Bora lá, lutei lá, Bora, Bora lá, Só vamos no... Só vamos no... Ó o leite, Naquele fique, Agora fala um pouquinho alto, se eu acho que o gravador não vai pegar não, Fiquei com o volume alto também, Bota, é no máximo aí, Eu acho que a cara, agora pode me entrar mesmo em casa, E me, 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 você já tá correndo, Eu matei aqui, esse carinha aqui ó, ele tava brisado, Scar Leite, Tá com nada, velho, Que é uma mira 4, velho, Tô de cá, Tô de redor, Redbot, Opa, Scar Leite, Deu, cara, tô trazendo 30 bala, 15 com 6, E tô, Só com 80, Mesmo que a gente não ganha, tá, 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 tá pra levar aí, O canal só pra zoeira mesmo, Só pra zoeira, Só, só pra ir na zoeira, O misto também é zoeira, tá, tá ligado, né, É, Cadê, não, tá aqui, Não, vou botar essa mira aqui, Essa aqui ó, Quando tu vê alguém, tu, tu sabe marcar, né, Não tem esse, esse coisinha aqui, Tu, empurra pra cima, tá vendo, Aqui ó, Ele marca, O cara tá, Ah, entendi, 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 O bagulho do chat, do zap zap, Que droga, tá em 9% mais d'água, Bota pra carregar ali, E aí, ele já tá descarregando já, Tava em ruxo, Aí tá passando tempo, Não, não, relaxa, Tem ali ó, O buraco pra carregar ali, Aqui é preparado, pô, Agora que, O jogo tá uma desgraça mesmo, Fazer o quê? Horrível, Tem uma panelinha aqui, E aí, vai roxar? Bora roxar, Pega essa moto aí, Vai dirigir, Ô bicho, Ah, tá, A moto fluiu, Aaaaaaah, Deixa eu te dar pra usar a arma não, Oi? Qualqueria dá pra usar a arma não, Tá, Ah, tu dá sim, Pega esse, Skak, Olha o leite, Só pra fazer um toquezinho, Olha o leite, Não, Por aqui, Por aqui, Eu tô vindo por aqui, Você fechou pro lado lá, Sempre o maior, Olha a bala comendo ali, Bora roxar, Tá preparado, Tô sem mil a quatro, Tomou bala, E tirou a cara, Tomou bala e tirou a cara, Pulou, 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 Mergulhou, Filho de rapariga, Tá, Não, Lá ele dá segura aqui, Olha, Tem o cara ali de carro, Tem o cara aonde? Olha de carro, Olha aí pra lá, Cuidado, Tem o cara ali na pera, Cuidado, Então, Eu falei, Enemies ahead, Enemies ahead, Qual é a bomba moço, Cuidado aí, É, 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 Matei, Vem cá, Vem cá, Onde é tu? Tô aqui em cima, Tem o cara mirando em mim ali, Olha lá, Cuidado aí, Tô tentando ter o máximo cuidado, Mas ele tá ali na árvore mirando em mim, Deitei ele, Boa, Mas esse aqui tá bem, Olha o leite, Entra dentro da casa, Não, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Relaxa, Toma aqui, Banda, Toma, Só tem um pouco, Vem, Só tem cinco, Ai, Pega aí, Só tem isso mano, Tu luta e essa por aqui por cima não? Não, Vezo em quando eles deixam aqui, Pô, Olha que nem que nem que nem que nem, Vem cá, Aí, Vai se matar ele, Que droga, Só daqui, Cuidado pra não morrer, Ui, Entra assim, Entra aí, Sei que tá quase vendo que merda, Eu tô sem vida, É doido, Vou lá, Vou lá, Pulei, Vem cá, Pula, Bora pra água, Tem um kit, Tem um boneca ali, Que eu vou ver que você tem, Você tem vida, Tem que ter vida, Tem que ter vida, Vem, Pula na água, Tinha uns kitsinho aqui, Vem embora, Vem embora, Vamos ter que ser rápido, 59, 59, 58, Vai, Sobe boneco miserável, Coton, Deficiente pernal, Tá aqui, É, Tem kit, Marcos, Eu tava de Marcos, Eu acho que tava com mais roupa que eu, Vamo pega aí, Simbora, 43 aí, Tem que ir, Tem que ir, Tem que ir, Vamos bater o cara aonde aqui, Vamos embora, Pega safe, Pega safe, Vai pra, É marcando, Tu sabe, Aqui mano, Volta, Carneiro, Volta, Tá, Tá indo pra onde mano, Meu Deus, Volta, Volta, Fica, Isso aí eu, Só tô, É mapinha, Eu sou o, É de amarelo, Eu sou, Ó se, Tem cara ali, Aonde? É tu, Sou eu, Eu fico com medo não, Relaxa, 6%, Vou pegar safe, Vou colocar pra, Pra cá aqui, Tem mira 4 não, Cara, Eu tô com mira, Mira holografo ainda, Pode ter noção, 5% Porra, por que que abriu? Entra aí que eu vou subir aqui Vou botar pra carregar Calma aí Cabeça Agora tu tem que falar alto, bicho O teu celular tá carregado não Pra chegar perto aqui Vai Não tem como tu vir pra cá não Pra falar perto Do microfone Cê é foda pra tá ruxando agora A bomba Calma aí, moço Só bora Pega a safe, carmão Então, bora Peguei aqui Minha esbandagem O cara lá em cima Escapou vivo Passo Se tu ver qualquer cara, tu ruxa Então Entra aqui Tem que tirar ali Entra aqui Precisa que se guia, pô Pra que não tomar rush Entra nessa casa aqui Só sobe Só sobe Tá, pô, mentira Trolou Ok, ok Fechou longe pra caralho Ela não fechou Bora pegando safe Só bora Tu sabe, pô Ruxar, não sabe Com o cara aparecer na tua frente Ruxa Bora aqui Fica pegando Que cubiquinha O que eu tô Carrendo Você tá indo No aberto, pô Meu Deus, véi Calma aí Aí, agora sim Eu ali, tô indo, pô, ali Eu sou louco, mano Mira, mira pro outro lado Ah, eu tô indo E eu sou Precioso Rainer Rila, kit Mas você vai rilar um pouquinho Hã? Mas você vai rilar um pouquinho Oi? Mas você vai rilar um pouquinho Não vai ser tu, não Rila, kit Matei um cara ali Já deitei Goku Tava mirado em tu, ele Porra O amigo dele vai ajudar ele Vamos, bora Pega safe aqui Volta Volta, volta, volta O amigo dele tá mirado em mim Deitei ele Mas só vai segurar ele Por pouco tempo Vem pra cá Oi Que é dar deita Deitei ele Tá porra, é muito lento Os caras tão com minigite Opa, achei o cara Achei o cara Eu sei, tá ali Eu sou, sou mesmo Batei um Fiquei surdo Também Eu não ouço nada O que? O que? O cheiro subiu a escada E voltei Tem um cara de WM Cuidado W rola Cuidado E TW W pica Cuidado Ele tá de W pica Ele corta aqui também Vamos ter que avançar E aí? Pula aí, pula aí Só fui Eles tão vindo pra cá Cuidado Quer abrir a carro? Carro não Carro não Carro não Carro não Carro não Calma Não anda não Tem que averiguar Vai ter que ir Carro mesmo Puxa Tenho certeza Meu olho tá Com a chila aqui Mejando Dez segundos E a gente vai ter que ir pra lá De qualquer jeito Nem que você ia se arrastando Vamos ter que ir Vem cá Pega É negativa Sabe o que é negativa, né? Não Aqui Negativa aqui Não podemos ir de cara na safe, não Isso é negativa Lutearam já Ficaram ali Smash não Fica aí Você agacha no drop Down Ali, ó Ali, ó Tô vendo, não Puxa aí Puxa, puxa Cuidado, cuidado Bocaria Tomei no botique Tem um cara a costa também Costa? Meio ferrando Tem um cara a costa Tem um cara por ali, ó Por ali Tá de tacar Cuidado Na cara azul Pegar 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 Negativa Vem cá Peguei negativa dele Ganhamos Boa, GG Aê Tá aqui Aí, ó Mexeu com nós Sai nós de novo Parece que quando mira tem mais precisão Parece que quando mira tem mais precisão O cara é muito fraco, pô Aí, ó So easy You so fucking Presto While you are E como é delay Eu já fecho aqui, né Foi isso aí, guys Falou É nóis É nóis Falou Tchau, tchau 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 Tchau